o bom dia boa tarde boa noite vamos começar uma análise para amanhã fazer nosso diário de trade e hoje eu achei um dia bem complicado nem mentir achei um dia que não foi cunha né o range foi isso aqui eu achei um dia assim bem bem chatinho tá hoje eu vou nem mentir só no final da tarde que deu esse movimento e a gente pegou algumas besteirinhas aqui né mas foi bem complicado final da tarde que entraram pesado aqui no dorme caiu isso aqui tudo em mais quatro horas da tarde é três e meia para quatro horas eu fui ver não para esse horário né esse fio vermelho aqui não tem mais ser em dia isso aqui ó estação ontem né esse pivô aqui foi praticamente até o terceiro alvo isso aqui não serve mais ficou brigando no primeiro alvo ele abriu já batendo no primeiro alvo nessa linha azul subiu ficou nessas retrações aqui nessas conhebação é isso com isso aqui passar lá para o o semanal ver como é que tá o nosso semanal o semanal semanal o semanal que ainda não fechou de semanal né da semana e a gente traçou isso aqui ontem não foi essa linha azul ó tá nós traçamos aqui ontem vamos ver se serviu de alguma coisa essas linhas azuis uma hora né ó se viram né o mercado abriu aqui ó existe aqui na tela aqui porra aqui ficou Brigando aqui nesse fomo e morning tinha aí pessoal é PORRA! Vou passar lá para o semanal. O semanal, eu estou vendo aqui, a gente tem praticamente um LTA, né? E essa semana ele começou a perder já, ó. Hoje, confirmou a perda, perca desse LTA, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ao mesmo traçar esse fibro roxo... Isso aqui eu vou escolher. Tem mais sementinha também, vamos subir. Eu vou traçar um fibro daqui para cá, tá? Ó, estouro, aí esfunde, beleza? Traçar esse fibro aí. Traçar esse fibro aí. Tá? Falando comigo, olha o teste de análise. Aí... É... Eu tenho aqui de azul, só para diferenciar, tá? Ó, estou com esse fundo, tá? Esse aqui tem uma LTA e essa LTA foi perdida. Aqui, né? Vocês podem ver... A gente teve todo esse movimento, né? E ele corrigiu praticamente aqui no 61.8, né? E pode ser que isso aqui seja uma grande bandeirada de baixo, né? Não sei. Tá? Pode ser uma grande bandeirada de baixo. Pode ser uma grande bandeirada de baixo, né? Não sei não, não. A gente já está rompendo aqui a retração de 38.2, né? Ele vai até o 61.8, que está rompendo 38.2, que é essa roxinha aqui, ó. Tá? Ele não é capaz de ir buscar esse fundo, né? Beleza? Vamos trabalhar com essas retrações aqui amanhã. Tá? É... A gente vai agora para o diário. O diário aqui tá caindo... Pesado, né? Ó, esse aqui é o fibo azul, tá? Fibo azulzinho lá. O diário tá caindo pesado, né? Não fez nenhuma correção, já tá com... Só... Um, dois, três, quatro dias, né? Só teve um dia que... Ficou em dúvida, né? Bem interessante isso aqui, tá? Não tenho nada para fazer no diário. Vamos para 60 minutos agora. Pesadozinho. Ah. Além de 60 minutos, no diário, quer dizer... Tem uma região de forte confluência, né? Da linha roxa com a linha azul. Aqui, né? Mas não rompeu. Nesse topo, né? Nesse topo de... Nesse topo que teve, né? Último topo aí. Essa região dos 5.50, ó. Aqui... Tanto aqui, né? 5.50 como aqui, né? Isso. Não rompeu, né? É. Já botei o quadradozinho vermelho. Na zona de confluência, né? Porque é suporte... É... Aqui foi resistência dupla. Aqui foi suporte duplo. Quem não sabe, tá? 60 minutos. Isso aqui nós traçamos ontem, não foi, ó? Não sei quando foi que ele traçou. Foi em alguma de nossas análises, ó. Eu acho que foi ótimo. Eu acho que foi ótimo. Não sei quando foi que ele traçou aqui, ó. E teve esses alvos aqui, ó. Se você não quiser dizer que ele já pode tá fazendo... Um beckzinho pra cair, ó. Beleza? Um beckzinho pra cair, ó. Aí tem essa suporte aqui que você vira como alvo. E temos essa... Esse terceiro alvo aqui, né? Esse terceiro alvo aqui, geralmente pode ser um... Um... Um local de... Geralmente é um local de reversão de credência, tá? Que os bancos usam isso. O que é que eu vou fazer aqui? Eu tô vendo que aqui tem um movimento, ó. A gente vai virando em 5 minutos, tá? Vamos traçar o alvo pra vocês verem. Tá? Desse quinto sete aqui, ó. Do quinto seis ao quinto sete, ó. Ou então até do quinto seis... Do quinto sete, perdão. A gente vai ver já já. Tá bom? Tá aqui de vermelho. Porque esse aqui foi um LTB, ó. Isso aqui foi toda queda de hoje, ó. Final da tarde, tá? Cinco minutos. Tá vendo aí, LTB? Tá vendo aí? Vou traçar isso aqui também, viu, pessoal? Estou pra esse fundo, ó. Só que eu tracei nos 60 minutos, né? Eu vi nos 60 já. Não precisa ouvir nos... Preciso ouvir nos cinco, não, ó. Desse fundo é esse topo, tá, ó. Fundo é esse topo. Beleza? Passa lá pro cinco. E, ó. Beleza? Traçamos SMTB. Vamos ver se eu não corrijo pra minuto, que até o 30. Ixi, tá invertido, né? Deixa eu ajeitar pra vocês. Se é sete e um. Não, se é sete e um. Tá invertido. É, botou se é sete e um. Qual é que é? Traçar ajeitinho bonitinho pra vocês. Essa linha amarela é projeção, né, Luiz? É, tem uma projeção que tem lá de pivô lá, de baixo, lá de cima, tá? O 60 minutos. Ah, tá. Beleza. Deixar ela, ela tá servindo como off, tá? Isso aí como suporte e resistência também. Ó. Beleza? Terminou praticamente nesse rangezinho aqui, né? Isso aqui é um range. Beleza. Entre a linha amarela e o fundo, ó. Tá rompendo, né? Pode ser que ele surra, né? Se chegar aqui no meio, vai ficar abrigado, né? E se cair, a gente vai ficar escritinho pra baixo. Né? Os pivôs que ali, que for, que for aparecendo no pregão, a gente vai projetando, tá? Mas que são os mais importantes pra amanhã. Tá? Só o nosso suporte e resistência vai ser isso aqui. Beleza? Marra aqui, ó. Show! Se a gente for ver por... Se a gente for ver por... Se a gente for ver aqui por onda de gênios, aqui tem uma onda 1. Tem uma onda 2. Onda 3. Onda 4. Pode ir por onda 5, tá? Se eu projetar esse pivôzinho aqui... Vou ver só se já chegou pro próximo. Olha aí, onde é que bateu? Gravou o primeiro alvo, ó. Vamos usar esse pivô também, tá? Pra projetar esse pivô. Caso ele caia, beleza? Ó, desse topo é esse fundo, ó. Gravou no primeiro alvo, tá vendo? Qual foi o topo, Luiz? Aqui, ó. Descindo Kendall. Não, acho que não tá aí não. E, ó. Kendall 21, né, Luiz? Aqui, ó. Aqui, ó. 21 a 41, né? Vamos usar esse aqui, ó. Mas eu tinha usado esse... Deixa eu usar esse topo aqui, deixa eu ver o negócio. Ele bateu no primeiro alvo, gravou, então acho que é aqui que eu tracei. É. Eu acho que dá... Dá pra te considerar o ruído, que é muito ruído aí, muito pavio, sabe? Tem muito fundamento. É. Eu não sei qual foi que eu tracei agora, Luizinho. Foi esse vermelhinho aí, ó. Vermelhinho 22. Mas vamos traçar um aqui. Esse vermelho aqui não, não foi daqui não. Vou traçar desse topo aqui, tá? Traçar desse topo pra cá. Porque tem... Kendall 31 dá certo, Luiz. Mas só que eu tô do meio do movimento, tá? Não dá certo. Não posso traçar daqui. Eu tenho que traçar do início do movimento. Início do movimento. Mas olha... Olha o... Olha o segundo alvo, Luiz, dessa projeção que tu traçou agora. Eu não posso traçar do meio do movimento, tá? Sempre do início. Vou deixar isso aí. Pra mim, tá? O segundo alvo em cima de uma retração, né? Peraí, forte. Então, pronto. Vamos considerar isso aqui, tá? Isso se cair. Se subir aí tem esses alvos aqui pra cima, né? Se chegar aqui no meio é evitar operar. Tu deve dar uma briga aqui. Rompendo aqui, chega no topo, né? Aqui a gente já tô orientando. Mas só se ligar nisso aqui. Beleza? Alguma coisa ou não? Top. Vamos lá com índice. Índice, índice, índice. Alguém saiu no mouse hoje? Vocês saíram? Alguém saiu? Alguém saiu? Eu acho que nem todo mundo operou hoje, Luiz. Eu também peguei um trocadinho, mas... Mas foi um dia chato. 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 Foi um dia chato, cara. De manhã não tava melhor não. Uma chato, viu? Como a gente disse, ele... De manhã só teve aquela entrada no candle 3, né? Que foi um gift, e depois... É... Foi mais difícil um pouquinho. Bem chato. O puxo foi 4 horas, não foi? Oi? Os móvils foram 4, quando foi na põe. Ó, aqui bateu um móvil, mas esse aqui não tem nada a ver, tá? Vamos ser... É... Mentiroso não, eu tracei ele aqui caso ele subisse, tá? Aqui ele bateu aqui, mas aqui não tem nada a ver não, até porque é coincidência, não é isso? É, até porque ele deu uma volta no planeta pra chegar lá, né? É, isso aqui não existe não, tá? Vamos lá. Aí eu tracei um range, né, Luiz, à tarde? Isso aí. Tracei uma base pro range ao topo, aí bateu mesmo nesses álbuns aí. Tu entrou nessa daqui? De tarde? Fiz uma entrada à tarde, nessa aí. Show. Matos, eu não tava mal operando. Aqui foi isso na embação, né? O cara, quase quatro horas, quando deu quatro horas eu... Ih, eu liguei. Entrei vendido aqui, saí aqui nesse... Nesse... Esse vermelho, sei lá. Onde foi? Não, aqui eu não tava nem acordado. Peraí, vamos ver onde foi que eu entrei. Pronto, eu entrei aqui. Eu entrei aqui. Saí aqui. Entrei aqui e saí nessa linha vermelha. Até a Mara disse. É, é só escape hoje. Ah, mas tem que ser. Essas linhas tão traçadas e tá... E tá... Como é que se diz? E tá... Respeitando. Vou ficar com elas, né? Aí minha segunda entrada foi aqui, ó. Eu até fiz um vídeo pra vocês. Minha terceira entrada. Pessoal... Pessoal... É... Aqui a gente tá no range, né? Tal. Mas esse range eu tô vendo um oco. Né? Um pivôzinho de baixo. Né? A gente pode entrar aqui no rompimento nessa violação e sair na 200. Ó, ele não tira queda. Não passou caro nenhum, hein? Fez até um lift, ó. Se vocês tão vendo, ó. Dá pra ter entrado até o gift. Até no gift, né? Nessa barra ignorada. Nessa barra 50. Mas só que eu entrei aqui nessa violação daqui, ó. Esquerda 46. Tá? Aí depois ficou nisso. Aí subiu. Aí... Eu não aperei mais nada. Mas se liga aqui nesse range, ó. A gente traçou o range aqui, ó. E fez até um pullbackzinho no range, ó. Rompeu, né? Voltou, ó. Fez esse pullback aqui. Dá pra ter dado várias entradas, né? Tá? Mas vamos lá pra nossa análise. Acho que ninguém sabe... Eu tenho que observar que esses últimos dias, que sempre no começo do dia aí, que essa entrada pela V4, tem dado um movimento que dá pra pegar, né? Rapaz, V4... Olha hoje, ontem, entre ontem. Tem dia que dá certo, tem dia que não dá certo, tá? Por isso que eu nem falo mais pra vocês. Nem eu tô mais entrando. Tem dia que dá certo, tem dia que não dá, tá? Eu preferi ir na análise técnica mesmo, me esperar. Não, eu tô só comentando que esses últimos três dias, teve um movimento bom aí na V4. Vamos lá. Semanal, ele tá reagindo, né? Temos esses ovos aqui pra cima. Como ele tá reagindo aqui... Vou pegar isso aqui, tá? Caso ele suba, a gente projete quando ele subir mais. Ó, hoje ele rompeu esse candle azul, esse candle 33, né? Acho que eu vou tirar ele, não tem mais serventia, quer ver, ó. Malpeu, né, ó. Malpeu o topo dele, ó. Tem mais serventia, tá? Então eu vou tirar esse aqui. Semanal. Mas se bem que esse candle aqui ainda não fechou, tá, pessoal? Esse candle aqui, ó. O 34 ainda não fechou. É o candle semanal. Vamos deixar ele... Aí que ele desce, né? Cai, não sei. Se subir, a gente elimina, tá? Mas vamos deixar ele. Caso aí que a gente tenha esse suportezinho aqui pra baixo, tá? Passar agora aqui pro diário. Já tem um negocinho legal pra gente fazer aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Aqui nós podemos fazer... Traçar esse fio aqui, ó. Tá? Porque aqui nós temos uma LTB. Uma LTA. LTB, perdão. E já rompeu a LTB. E já tá, ó. Tá querendo romper a média de... De 20. Né, ó. Já fez um candle de fosso, tá? Então vamos traçar ele, tá bom? Eu vou pintar ele aqui de roxo. Diário, tá? E agora... Passar aqui pra 60 minutos. 60 minutos a gente traçou esse pivô. Né? A gente traçou esse pivôzinho aqui. Né? Projetou, ó. Bateu o primeiro alvo. Deve... Pode ir no segundo, né? Uma média de 200 tá descendente, né? Vamos ver o que ele faz. Esse fio amarelo aqui não tem mais 70 euro. Beleza? E eu tô com vontade. Vamos lá. Pensar aqui. Quebrar a cabeça. Esse... Esse movimento aqui, ó. É do candle dessa semana, tá? Esse movimento aqui é do candle dessa semana. E aqui... E aqui... Eu não sei... Poderia traçar um fio nem, né? Mas aqui nós temos aqui uma LTA. Tá? E ele não perdeu esse LTA ainda. Tá? Então vamos deixar aí. Vamos ver qual é. Ó. Vamos deixar esse LTA aqui, tá? Quando ele perder... A gente traça um fio no meio, beleza? Vamos deixar esse LTA aí, tá? Ó. Praticamente seguiu na LTA, tá? E agora... O que é que a gente pode fazer? Se ele voltar aqui pra baixo... Nós temos todos esses suportes aqui importantes, tá? E se for pra cima, nós temos essas resistências, né? Ah, Luiz. Tem muita linha assim, mas aqui, amiga... É... Tem... Contos que só... Por exemplo, se eu chegar daqui pra cá, ó... Quase 400 pontos, né? Se eu romper isso aqui, ele vai buscar esse alvo aqui, tá? Isso aqui é um alvo. Aí tem essa V. Aí depois que eu romper ele, tem essa daqui. Mas se fizer... Pro VEX na hora do pregão, a gente vai traçando, tá? Mas, enfim... Isso aqui já tá com cara de deriva. Né? Isso aqui tá com cara de deriva. Tá derivando já, ó. Que é desse pequeno, né? Sem volume, né? Pelo final da tarde. Pode ser que minha mãe é me... Pisar. Pra projetar algum corpo pra baixo, eu não tenho que projetar. Pivoso, né? Posso fazer só uma projeçãozinha. Não tenho nada pra aproveitar aqui. Não dá. Não sei o que eu tirei essa deriva. Metade por causa do que tá derivando. Isso aqui não é range. Isso aqui não é range, tá? Então, a média de 20 tá ascendente. Média de 9 tá ascendente. Vamos ver o que ele faz. Mas nós temos todos esses pontos aqui, tá? Mas na hora do pregão, a gente... Se subir e fizer pivôzinho, a gente traz pivô até chegar aqui. Porque é 400 pontos, né? Mas tem aulas menores, tá? Mas isso aqui são, como eu digo, são os principais pontos pra amanhã. Beleza? Luiz, de onde é esse fibo vermelho mesmo? Nem eu lembro, não é. É a projeção da primeira pernada. Projeção da primeira pernada. Aqui, ó. Aqui, ó. Luiz, depois tu coloca no semanal, no diário, só pra me ver uma coisa? Vou entrar aí de novo. Tá, a win. É isso, cadê? Vou pintar de vermelho, tá? Tá. Pegou aí, Nara? Venda um ou alguém não sei isso. Coloquei aqui, Jago. Obrigada. O que tu quer ver, Vanessa? Semanal? Eu quero só ver se tá igual aqui ao meu. Tá igual? Tá, bota no diário, por favor. Esse roxo é daqui pra cá, tá? Estou pra espuma. Esse roxo é daqui pra cá. Que é o quinto semanal. Ele pode ter mudança de ventinho, mas se romper pra cima, não precisa ser ventinho. Se ele é pra baixo, ele não vai ter esse ventinho. Porque esse quinto aqui é o fibo da semana passada. Repetindo. Esse aqui é o fibo da semana passada. Desse 33. E esse fibo aqui, esse quinto aqui, é dessa semana. Porém, essa semana ainda não fechou. Né? Pode ser quinto, amanhã e sexto, ele cai. Se ele cair, aí você não faz o rompimento. Tá bom? Por isso que eu vou deixar esse azul aqui. Mas se subir, hein? Tira aí. Beleza? Vamos ver isso aqui. Luiz. Beleza, muito obrigada. Luiz, tira só uma dúvidazinha rapidinho. Vai. Tu faz as análises no índice futuro. Aí como tu faz pra transportar as fibos lá pro INV normal? Tem vídeo lá no grupo, tu não vai lembrar. Show. Beleza? Tá bom, Luizinho. Beleza. Tá certo. Marlon, dúvida, pessoal? Vocês querem falar, né? Do resto? Não, Luizinho, tranquilo. Eu tava pensando nessa projeção, última aí, mas tem que esperar perder, né? Perder essa LTA. Nessa última pernada aí no diário. Deixa eu projetar daqui pra cá, hein? Que massa. Show. Tá vendo aí, ó? Praticamente a mesma coisa, ó. O terceiro alvo. Hoje eu tenho esse pivô daqui pra cá, ó. Bateu o primeiro alvo, segundo brigando e no terceiro, ó. Luizinho. Tá vendo aí? O terceiro praticamente na linha vermelha. Tá vendo aí? Pode ser que vai buscar esse terceiro alvo amanhã. Deixa eu ver o teu de 60 minutos, porque o meu tá com tanta fibra. Eu quero saber só se eu não excluir alguma. Mas, geralmente, quando passa dos alvos, eu vou excluindo. Tá aí. Tá cheio de linha mesmo, né? A gente pensar... Ah, não. Tá assim mesmo. Obrigada. Tá muito riscado. Não, mas se a gente for pro 5, que é que a gente opera... Tá de boa. Pois é, quando a gente vai por 5 minutos, aí tem mais espaço pra trabalhar. Ó, tem cheio de espaço, ó. Esse aqui eu só tracei agora, ó. Esse aqui é azulzinho, ó. Tem o terceiro alvo. Olha o terceiro alvo que tá praticamente aonde. Na linha vermelha. Tá vendo? Na projeção, né? É. Então, eu vou tirar, ó. Vou deixar esse aí. Não vou pôr muito, não. Isso aqui, esse aqui tem muito mais força do que esse fibozinho aqui que eu tracei, né? Então, pode ser que ele chegue aqui. O terceiro alvo tá mais ou menos aqui, ó. Tá entendendo? E se cair, eu não tenho o que traçar aqui, não. Sinceramente, eu não tenho o que traçar aqui. Tá subindo o que traçar aqui pra baixo aí. Marmona e pivô pra baixo. Por isso que eu digo. Vamos deixar esses fibos aqui embaixo. Caso ele caia, a gente tem nossos suportes, né? Tanto esses verdes, como esses azuis. E esse roxo aqui, tá? Mais um da... Como é que se diz? Peralidades também. Na CLTA vermelha, tá? Ó. Ó como é que tá a média de 200. Na linha vermelha. Vocês estão vendo aí? É, nem precisa traçar a linha vermelha, não. A 200 já tá fazendo papel. Pois é. Ah, eu tracei só pra... Tem gente que gosta, né? Eu sou muito de traçar a linha vermelha, não. Beleza, pessoal. Vamos dar só uma roda aqui no... Com esse peixezinho, como é que ele vai abrir, como é que ele tá. Horrível, né? Horrível. Vocês estão achando bonito ou feio esse cara? Vou falar igual eu botei no grupo hoje mais cedo. Eu não tô entendendo, não tô vendo nada. Que diabo é isso? Esse peixezinho, eu tô vendo muita coisa aí, ó. Pode ser um range, né? Isso daí é um range. Não. Tô vendo uma cor bem bonita aí que eu vou mostrar pra vocês. Um diamante? Que diamante é isso? Olha aí, ó. Uma bandeira de alta. Mais que x, tá vendo? Projeção. Será que rompe lá pra cima? Será que rompe pra cima durante a overnight? Não sei. Mas tá bonito. Tá? Praçar o filho. Vamos se ligar nisso aí amanhã. Aí agora, nos 5 minutos, vocês vão ver a bandeira. Vou tirar essas projeções. Tá indo aí a bandeira? E aí, Luiz? O movimento que deu no índice hoje, ele, você traçando o fivo, ele não, ele não rompe o meia 1.8. Então, ele é considerado como se fosse uma bandeira também? Por mais que seja grande? No, 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 nesse aqui? No índice? Sim, sim. Se você puxar do primeiro quendo do dia até a primeira alta, né? Aqui tá muito feio, né? Essa baixa que ele dá, não... É, tá feio, mas só que ele não rompe a... Eu sei. Mas se eu olhar nos 60 minutos, pode ser que a gente veja mais bonito, né? E é assim, ó, a bandeira. Tá vendo? Talvez seja por isso que no final do dia ele deu melhores entradas, né? Power Trend. Power Trend é quando é em regressão a média de 20. Isso aqui não é Power Breakado. Power Breakado não tinha verdade nada. Ele rompeu muito, mas depois subiu, né? Beleza? E eu fico com a traçada repetindo. É isso aqui, ó. Ele deve vim buscar. Isso aqui é amanhã. Agora vai depender do Over Night. Esse álbum aqui de 120... 2035. Temos quantos pontos? Para o aumento pra cima. 400 pontos. 400 pontos. Mas ela acordar cedo e supera esse movimento. Se não abrir com um depth de alto, né? Mas não sei. Ou pode ser uma deriva, né? Vamos testar aqui essa NTA. Tá? Mas aqui o SPX... Tá bonito. Deixa eu ver aqui o erro. Ó, o erro também tá bonito. Você sabe qual é a relação do erro pro dólar? Ou não? Só tem diferença entre o erro e o dólar, tá, pessoal? O dólar brasileiro. E o dólar americano também. O erro sobe, né? O dólar cai. O erro cai e o dólar sobe. Beleza? Tenta apertar a feira em Power Breakout. E buscar esse alvozinho aqui amanhã. Vamos ficar ligado nisso aí também. Deixa eu só dar uma olhada aqui também antes agora. Aqui na... Nas nossas... Nas nossas... Ficha aqui. Vê como é que tá. Olha o diamante que rompeu, ó. Pra cima, né? Tem mais serventia. Esse aqui é o que? O Bradesco, né? O Bradesco fazendo pivôzinho de alta, né? Mas esse aqui já tá no triângulozinho, né? A gente tá vendo esse triângulo aqui. Pode ser que ele dê uma subida, tá? A gente tem essa média de 200 descendente. Aí complica. Tá? Projeção. Por aqui pra cá. Vamos ver quais seus alvos já ativou. Só que tem que se mostrar tudo que é fixificado. Vamos ver se é algo que tá, Bradesco. Dos três pontos metricks. Pra o próximo. Vê o varejo tá em queda. Tem uma análise aqui dele, né? Pode fazer essa projeçãozinha aqui. Nesse alvo pode buscar. Pedro. Tem... Tem importância pra gente. Pedro. Pode chegar nesse alvo aqui amanhã. Fiz essa projeção daqui pra cá, tá? A gente tá no momento. Isso aqui não tem muita semente pra ter em todos os altos. Tem muita semente aí, principalmente as blue chips. Levar, Bradesco, pé. Tá? Pode ir batendo o segundo alto certinho, ó. Gravar. Tudo itaúsa, né? Isso aqui é quem tem importância pro nosso uso. E bater em todos os altos, aí subiu. Aqui a gente nunca mais tinha visto, né? Vou apagar esse aqui. Tem mais sementinha. Tá? A gente faz essa projeção aqui. Tá? Tá abriando no primeiro alvo. Pode vir no segundo, tá? Mas é nesse de alta. Bem, aí daí não tem muita importância pra gente. Mas vamos trocar aqui. Um delezinho. 3 mil. Banco Inter. Tá? Pegou até o terceiro alvo, ó aí. Reverteu. Não tem mais nada pra fazer. Tem que fazer um pivôzinho de bote pro beckzinho pra gente entrar. Que quem quiser entrar. Projeção daqui pra cá. Bateu no primeiro alvo. A wedding. Só deixa eu abrir aqui de novo. Deixa eu abrir aqui de novo. Não sei se é... Meu computador. Eu acho que é uma trade em vio. E aí E aí acho que é o 3db tá ruim deixa eu ver aqui a live 3 aqui no dia uma hora tem essa análise aqui corrigiu e foi o Ambev o Ambev aqui tá brigando aqui nesse topinho vermelho se romper deve ir buscar esquecer o alvo olha esse nome daqui também praticamente bateu o youtube terceiro alvo tá pode ser que tenha uma correção amanhã chegar no terceiro alvo tá azul acho que azul tá bateu todos os álbios vamos tentar mais sair de ti qual pivô que eu vou traçar aqui que eu vou traçar aqui qual pivô que eu tracei vocês estão vendo para projetar o luizinho geralmente eu traço da primeira pernada só vai aqui ó é essa daí que tem que traçar não eu acho que ia ser a outra só que eu já sei que tinha pego todos os álbios né mas pode considerar essa primeira pernada mas pode considerar essa primeira pernada importante vale vale que eu traço gravou um alvo que eu projetei o Ambev nosso show né ele pode estar fazendo o meu lambeiro para subir tá se ligar na vale também é uma subida do índice tá tudo indo por causa da vale e aí eu posso e aí eu sei que batendo nos óculos e faixão tem que eu morro de violência e aí e aí e aí e aí e aí eu quero ver só mais um aqui que tem aquele primo rico né ele cara fez todo mundo comprar um papel e aí eu acho que três e aí isso aqui é CCRO isso aqui já bateu todos os álbios não tem mais nada para fazer vou apagar isso aqui isso aqui a gente tá dentro de um triângulo e vocês vem traçar lá de cima né que que já tá a 200 já tá fazendo e eu pensou o aquele cara o primo rico fez todo mundo comprar essa ação aí dessa cast 3 meu irmão essa bicha caindo tá caindo tá caindo tá caindo tá tanta gente desesperada ficando pobre e aí o 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 E fez todo mundo comprar aqui, ó Nesses setenta reais Eita, menino E aí é problema Aí é problema Muita gente tá comprada nessa bicha Pega porra do pessoal da internet Compra A cara mostrou milhões que comprou, né? Já rompeu meio um, né? Rompeu meio um Rompeu meio um Aqui eu posso fazer Eu fiz essa projeção aqui A gente pode fazer essa projeçãozinho aqui desse tivôzinho Ó Palavos menores, tá? Peraí, bicho Primeiro ao Abateu no primeiro ao Foi bem aqui Tá de verde Tá pegando Tá aí não Tá ficando bem mais Tá fazendo um barzinho ignorado E é bem capaz de chegar até o que? Esse fundo aqui de 20,84 Pra quem comprou Em 76,50 Teve vir gente dizendo Que gastou todo o pré-vendência privada Comprando isso aí É os papelzinhos da moda, né? Deixa eu ver só mais outro também Misericórdia Acho que é Cogna Os papelzinhos do que o pessoal gosta, né? Quase nem dá Tá aí na correção, né? Fez essa pernada aqui, né? Tá corrigindo aqui, né? Vamos ver o que não tem Que não vai pra depois cair mais Tá comprado isso aqui Tá lascado Tá? Vocês que estão assistindo o vídeo aí Tá? Esperem reversão aqui, não Pode vir até aqui Até aqui Só tem uma reversão Se romper o 61,8 Enquanto não romper o 61,8 Não tem reversão de tendência Beleza, pessoal? Tem 45 minutos Gostar? Tem mais alguma dúvida? Alguma coisa ou não? Show, meu amigo Não sei se que fica até amanhã Bons trades Boa noite Amém